Já tá aqui com a gente, a Yá Vanjoo mais uma vez, tudo bem, Yá? Bom dia, Edu. Bom dia, sexta-feira, né? Isso, sextou, né? Dia de Oxalá, sextou. Foi boa semana, Yá? Tranquila. Foi uma... não foi muito tranquila, não, mas foi assim... Agitada. Devastadora. Nossa, depois você me conta. Começou com o teatro, que a gente tava conversando aqui nos bastidores. Que a gente tava fazendo antes de entrar no ar. Mas foi uma boa semana, sim. Não foi uma semana terrível. Mas foi uma semana, assim, de muitas verdades, muitas, sabe? Isso, porque nem a lua cheia ainda. Precisa. Só na semana que vem, já começou. Acho que é por isso que eu tô de azul hoje, viu? Pra brandar, né? Pra brandar um pouco. Depois de uma semana agitada, terminar com tranquilidade. Sim, sim, é verdade. Então, estamos aqui com os nossos oráculos. Sim. E vamos falar sobre um pouquinho de magia africana. Aquela magia que você pode fazer em casa. Ai, que legal. Bora lá. Que você pode fazer em casa, né? Eu acho a magia sempre uma excelente ferramenta, né? Sim, eu chamo de africana porque nós vamos chamar as energias de três orixás. Tá. Que a gente vai fazer três magias pequenininhas aqui hoje, né? Então, eu falo que é africana por causa disso. Sim, entendi. Mas, bem, não vou adiantar. Daqui a pouco eu falo. Bora lá. A gente vai esperar a produção soltar. Primeira imagem pra gente na tela. São orixás, então. Que a gente vai fazer magia com eles. Ah, aqui. Já tem o som. Olha aí, ó. Arroz. Esse coité, gente, é feito de cabaça, né? E é um coité, assim, de herança. Era da minha mãe esse coité. Essa cabacinha aqui é uma medida de arroz. O que nós vamos fazer com arroz, gente? Você pega uma medidinha pequena de arroz, coloca numa bacia, numa travessa, numa caneca e coloque água, tá? Deixa passar a noite. E oferece, claro, para qual orixá? Iemanjá. Por quê? Porque Iemanjá é a senhora do lar, é a senhora da casa, é a senhora da família, tá? Então, você vai deixar esse arroz na água. No dia seguinte, gente, vocês acendam uma vela branca ou azul clara, tá? Que é pra Iemanjá, pra consagrar esse arroz. Depois que a vela terminou, você coa e você vai trabalhar com a água do arroz. A água do arroz é pra trazer prosperidade para a casa, para a família. Trazer uma prosperidade, trazer abundância. E também é um orixá da paz, da tranquilidade e da harmonia da família. Então, gente, coloca essa água no borrifador e borrifa todas as paredes da sua casa. Pra trazer essa harmonia, tá? Tem que ser pouca água. Por quê? Porque a água apodrece se você deixar muito tempo no borrifador, né? É um uso diário, é um uso único, tá? Por isso que tem que ser bem pouquinho mesmo. O arroz, esse arroz você despacha ou descarrega no vazinho da planta, tá? Não vai jogar no lixo não, gente. É de Iemanjá, ok? Então, coloca lá. Não dá pra cozinhar porque senão vai virar papa, né? Sim. Ficou mais de 12 horas na água, vira papa. Mas isso é para a prosperidade da família. Claro, se você mora sozinha, é pra você, né? Mas é da casa, pra manter a casa em harmonia e trazer essa prosperidade de um modo geral. Ótimo, super simples de fazer. Super simples de fazer, gente. A primeira receita com Iemanjá pra atrair prosperidade e harmonia pro lar. Isso. Bora lá, vamos pra próxima. Vamos lá, segunda. Pode soltar outra imagem. Então, olha isso. É um milho. Uma espiga de milho. Uma espiga de milho tem que ser inteira, tá, gente? Vocês comprem a espiga de milho. Você vai acender uma vela branca ou uma vela verde para Oxóssi. Quem é Oxóssi? É o orixá também da prosperidade, fartura, abundância. Ele é o caçador. Ele é o caçador, né? Ele que provém a tribo, ali com a caça, com as frutas, com as ervas, ok? Então, o Oxóssi te traz essa fartura também, de uma outra maneira, né? A prosperidade de uma outra maneira. E pra que esse milho? Vocês vão pegar a espiga, vão oferecer ao Oxóssi. Esperou a vela terminar? Acende a vela. Esperou a vela terminar? Pega essa espiga e você vai abrindo devagar as folhas, porque as folhas não podem sair do milho. Ela tem que ficar na palha. A palha tem que ficar no milho. Igual uma banana, tá? Aí o que você vai fazer? Não se vai descascando, né? A gente vai só abrindo. Aí o que você vai fazer? Você vai virar ela, de cabeça pra baixo, e vai pendurar do lado de fora da porta que você entra na sua casa. Entendi. Ou, aí depende de onde você tem o seu escritório, né? Porque, de repente, isso pendurado numa empresa não vai ser muito bonito. Mas, aí depende muito da pessoa. A prosperidade também entrando pela sua casa. Deixa quanto tempo? Deixa lá até cair. Tá. Caiu, porque as palhas vão ficar... Secinhas? O milho também vai secar. Caiu, por isso que a gente coloca na fitinha, né? Caiu, faz outra, põe lá. Tá. Então, espiga de milho pendurada pra Oxóssi, próximo à entrada, onde você entra, né? Não, ela tem que estar pendurada lá fora, mesmo assim, ó, na reta da sua porta. Tá. Outra coisa também, que era isso que eu ia falar, né? A gente fala de magia africana porque a gente tá falando de orixás. Por que que eu falei isso? Eu já encontrei esse mesmo tipo de feitiço nos... Como fala? Nos livros de magia cigana. Entendeu? Do mesmo jeitinho. Então, quer dizer, as magias correm. Sim. Vão se perpetuando, né? Vão se perpetuando. Ok. Vamos lá, próxima imagem. Vamos ver. Dinheiro. Moedas. Moedas. Nós vamos trabalhar com um orixá chamado Exu. Orixá Exu. Orixá Exu é o senhor dos caminhos, é o senhor do dinheiro, é o senhor dos bens materiais, é o senhor da comunicação, é o senhor da prosperidade, mas em termos de dinheiro mesmo, tá? Então, qual é a magia que você faz com o dinheiro? Podem ser três moedas, cinco moedas ou sete moedas. Aí nós temos sete moedas, não é? Que é o número de Exu na Umbanda, ok? E como a gente vai trabalhar essas moedas? Qualquer valor, moeda... Qualquer valor. Eu coloquei os valores menores porque nós vamos descartar essas moedas. Pra quê? Quando você estiver fazendo uma viagem, uma viagem mais longa, você vai pagando Exu na estrada. Tá. Entendeu? Você vai soltando as moedas ao longo da sua viagem. Se você tá fazendo uma viagem maior, sete no máximo ou três no mínimo. Não é? De três a sete. Entrou no carro, carro vai embora, já solta uma. Vai soltando as moedas, vai pedindo... Até chegar no destino. Até chegar no destino e vai pedindo proteção ao senhor das estradas. Legal. É o senhor das estradas. Existe uma outra magia também com moedas que você pode fazer pra atrair dinheiro. Então você pega três moedas, no dia de Exu, para o Candomblé é segunda-feira. Para a Umbanda é sexta-feira. Tá. Então você pega três moedas e você vai na rua e joga. Pede que Exu traga pra você clientes. Boa. Então, essa na estrada pra gente fazer uma... Pra viagem. Uma viagem longa. Uma viagem longa positiva, com proteção. Que não aconteça acidentes, que seja proteção, que não tenha nenhum tipo de briga, nenhum tipo de confusão, armações. Ou lançar as três moedinhas pra Exu no dia dele, pedindo por clientela, contratos. Sim, cliente, pedindo trabalho. Boa. Porque dinheiro não cai do céu, né? Não. Você tem que trabalhar. É verdade. E é magia, não é mágica, não é um botãozinho. A gente tem que fazer com devoção. Tem que ser desse jeito. Tá. Perfeito, Iá. Vamos ter na próxima vinda sua mais dicas de magia africana? Vamos, vamos. Vamos sim. Beleza. Gente, quer participar do programa Bom Astral enviando sua pergunta pra Iá Vanju? Muito simples, tá? O WhatsApp da Astral TV já tá liberado. Código 11, número 961140628. Então, você manda, conta pra gente aí o que você tá passando, seu nome, sua data de nascimento, sua pergunta objetiva que a Iá vai te responder. Vamos lá. Vamos tirar a nossa carta da semana? Vamos. Do final de semana, na verdade. Final de semana. É, do Baralho Cigano. E no final do programa, a gente vai tirar uma para cada dia da semana. Tá. Assim. Palavra-chave. Palavra-chave. Então, vamos começar agora com a carta pro final de semana. Tira aí. Vou tirar aqui, vou pedir pra câmera cortar aqui pra Iá falar, enquanto eu vou arrumar aqui o negocinho que caiu aqui, o celular dela. Olha, gente, a carta da lua. Produção. Tá. A carta da lua nos fala de um final de semana com surpresas boas, tá? Surpresas boas. E, na particularidade desta carta, ela diz o seguinte, que se você tá querendo obter uma resposta que ainda está velada, esse final de semana pode vir à tona, tá? Algum segredo, alguma resposta que a pessoa tá pedindo, tá? E aí sim, aí essa resposta, esse segredo, qualquer coisa assim, não vou afirmar que possa ser só positiva, né? Mas para o final de semana, surpresas positivas e bons amigos, tá? Cuidado com os bons amigos também, porque essa carta, às vezes, em amizade, fala que nem sempre os amigos são aquilo que parece. Mas é uma carta legal, é uma carta bacana. Só a gente ter alguns cuidados. Só. Temos perguntas? Temos perguntas para Iá, pelo WhatsApp, código 11, número 961140628. Manda para a gente, que a gente vai responder. Vamos ver aqui o que a produção separou para a gente. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Andréa, auxiliadora Rabelo, do dia 28 de março de 82. Gostaria de saber sobre meu relacionamento. Ultimamente estamos com muitas brigas. Tem algo espiritual nos atingindo ou é somente uma fase? Vamos ver. Obrigado, Andréa, pelo carinho, por acompanhar. Beijo, lindona. Vamos ver se tem alguma coisa. Bem, vamos lá, Andréa. Espiritual não é. É uma fase. É uma fase em que... Ela não mandou o nome dele, né? Não. É uma fase que o seu marido, ele está... Não sei, eu sinto ele meio inseguro em relação ao relacionamento mesmo. Relação ao relacionamento é bom, né? Em relação ao que vocês estão passando. O que falta realmente aí é um pouco mais de segurança, tá? Para que vocês passem essa fase. Então, é uma fase mesmo. E tenha mais segurança de passar por isso. Conversas seriam boas, mas não agora. Teu marido não está aberto para uma DR, vamos dizer assim, tá? Espera mais uns 15 dias. Eu, se fosse você, eu fazia a novela no Anjo da Guarda. Se ela quiser, inclusive, né? Eu tenho essa novena. E ela faz para ele, tá? Ela pode te pedir? Ela pode pedir lá pelo WhatsApp, pelo direct do meu Instagram, tá? Arroba Girlene e Avanju. Pede lá, Andréia. Está aparecendo aí. Está aparecendo na tela. Eu mando de graça. É gratuito, tá? Para você, Andréia. Trabalha o Anjo da Guarda dele. É fase mesmo, tá? Eu não vejo nem pensamentos de separação e eu não vejo nem separação. Que bom. Tá bom? Menos mal, né? Tudo de bom, Andréia. Beijo, Andréia. Vamos lá, vamos atender outra pessoa. Vamos lá. Vamos seguindo também. Arroba Girlene e Avanju. Bom dia. Gostaria de saber da saúde da minha sobrinha. E também gostaria de saber da minha saúde. A saúde da sobrinha, a sobrinha é Beatriz Oliveira da Silva, do dia 14 de maio de 2013. Então, está com nove anos. Saúde da Beatriz. Isso, Beatriz que é taurina. Beatriz Oliveira da Silva, 14 de maio de 2013. Quantos anos? Nove anos. Nove anos? É. Como que ela chama? Cláudia, né? É a Beatriz, a sobrinha. Cláudia é a tia, né? Cláudia é a tia, isso. O Cláudia, não sei se é sobrinha sua por parte da sua irmã ou do seu... ou é cunhada, né? Converse com a mãe dela a respeito do que ela pode estar passando em termos de... Eu não sei, alguma coisa não está agradando ela, talvez um bullying. Eu vejo a saúde dela frágil e a saúde emocional. Da menininha. Da menininha. Então, conversa com ela, tá? De repente, ela está passando por uma fase que está acontecendo alguma coisa e ela não está... Ou não está querendo ou não está sabendo contar para a mãe. Conversa com ela, conversa com ela porque o emocional da menina está bem frágil. Tá. Tá bom? Ok, vamos ver. Tudo de bom, querida. Ah, tem ela, né? A dela é Cláudia da Silva. Cláudia da Silva. Ela é do dia 23 de abril de 72. Vamos ver, Cláudia. Por que você está tão receosa, está triste, está magoada, tem que tomar uma decisão e não sabe por onde vai? Tem que ir ao médico. Saúde tem que ir ao médico. Olha, os livros falam de exames, falam de médicos, tá? Não espera ficar mais doente, vamos dizer assim, porque ela está sentindo algumas coisas. E eu, pelas cartas, eu aconselharia ela a ir nos dois médicos, né? Ou seja, médico de saúde e também uma psicoterapia, tá? Porque o emocional dela também não está muito legal. Então, precisa dar um up nesse emocional. Deixa eu dar um up, viu? E faz um check-up. E olha, já aproveita e cuida também do espiritual. Tá. Um beijo, Cláudia. Tudo de bom, é Cláudia. Beijo, Cláudia. Vamos lá, gente. Manda a pergunta pelo código 11, número 961140628. Ok. Não falar o nome dela, vamos chamá-la de V. Sim. Nasceu em 5 de julho de 82, canceriana. Tá muito infeliz no atual emprego. Gostaria de saber se vai conseguir outro emprego em breve. Será, Iá? 5 de julho de 82. Então, vê. É assim. Não é em breve que você vai arrumar um emprego, tá? Eu não aconselho você a sair daí. Sabe, às vezes a pessoa está tão desanimada, né? Olha, saiu a carta dos ratos aqui, né? A pessoa está tão desanimada, está tão decepcionada que dá aquele rompante e pede a demissão. Eu não aconselho você a pedir essa demissão, porque as coisas passam. A carta dos pássaros, olha, diz pra você que vem vindo alegrias e harmonias aí na sua vida. Então, é o seguinte. Por enquanto, eu não vejo você saindo desse emprego. Eu não sei. Eu estou pensando. Eu estou vendo uma coisa aqui. E assim, tem uma pessoa nociva trabalhando lá. E essa pessoa vai sair de lá. E aí o ambiente vai ficar melhor. Vai dar aquela calmada. Entendeu? Vê. Então, dá um tempo ao tempo, mas se cuida, tá? Se cuida porque, como sai a carta dos ratos aqui, você está perdendo energia, tá? Toma uns banhos. Vamos voltar aos nossos banhos, né? Vê. Se você quiser, lá no meu WhatsApp ou no meu Instagram, eu passo banhos pra você, ok? Pra você tomar uns banhos energéticos, pra aguentar essa fase. Mas olha, como, novamente, como sai a carta dos pássaros, em termos de tempo, o Edu, é coisa de, no máximo, 40 dias. Tá. Tá? Eu vejo alguém realmente indo embora e não vejo que seja ela. Aliás, os banhos, a galera que quiser pode... A galera que quiser, é só pedir que eu mando. São três receitas de banhos, né? Eu até chamo de tratamento, né? Porque um é de proteção, limpeza e saúde, o outro é um equilibrador e o outro é um energizador. E daí, galera, pra pedir pode ser ou por direct no Instagram, arroba girleneavanju, ou no WhatsApp, código 11, número... 998-74-6493. 998-74-6493. Então, manda lá. E, ah, eu quero a receita dos banhos que ela vai mandar pra vocês, tá? Não são os banhos, as receitas. Bora lá. Agora, Eunice Carvalho Pereira, de 9 de dezembro de 77, Sagitário. Gostaria de conselho das cartas para o campo espiritual? Vamos ver, Eunice. Não, Eunice... Eunice Carvalho Pereira. Ela fez duas perguntas. Não, não. Ali hoje, ó. Ah, desculpa. Ali foi do outro dia. Desculpa. Conselho para o campo espiritual. Conselho para o campo espiritual. Vamos lá. Tá. Então, você estava bem no campo espiritual, mas aconteceu alguma coisa aí que nós chamamos de olho gordo. Inveja, olho gordo, maledicência. O que mais? Nossa! Tem tanto nome, né? Então, ô, Eunice, para começo de conversa, isso vem de amigos, tá? É aquele amigo que te abraça, como a gente fala, o abraço de urso, né? É aquele que você tem confiança, é aquele que você tem... deixa entrar na sua intimidade, né? E quando eu falo aquele, não estou dizendo que seja um homem, pode ser uma mulher, tá? É um ser humano. Então, eu, se fosse você, eu fazia aí alguma coisa para o seu espiritual. Uma agitada no seu espiritual, sabe? Acender vela, fazer uma oração, tomar um banho. Você está precisando movimentar a sua energia, Eunice. Você está precisando movimentar a energia da sua casa. Está parado. Alguém entrou, alguém te deu o abraço e você ficou com esse espiritual aí que não está legal. Ok. Só que eu vejo também, como sai a carta das flores, que é uma coisa que dá para se fazer ela mesma. Desculpa, dá para fazer ela mesma porque é uma coisa mais leve, tá? Não está precisando de, sabe, de ir alguém lá fazer as coisas para ela, não. Ela mesma pode fazer. Tá. Qualquer coisa também pode pegar orientação com você. E outra coisa, se ela está assistindo o programa desde o começo, aquelas duas dicas da... Iemanjá. Da Iemanjá, né, da água de arroz e do milho, fazer na casa dela. Ok. Tá? Boa. Boa sorte, Eunice. Boa sorte. É fase também, tá? Tá. Coisa boa. Coisa boa. Menos mal. É. Gente, quer marcar sua consulta com a Yavanju? Ela atende gente do mundo inteiro por chamada de vídeo. Você pode obter informações falando com ela pelo Instagram, arroba Jirlene Avanju, ou por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Código é 11, o número? 9-9-8-7-4-6-4-9-3. 9-9-8-7-4-6-4-9-3. 9-3. Vamos tirar uma cartinha para cada dia da semana, que você falou? Vamos lá. Vamos lá. Então, bora lá, gente. Agora é uma palavrinha-chave para cada dia da semana que vem. Você pode até anotar. A partir de segunda. A partir de segunda. Anota aí, ou no bloco de notas do celular. No domingo a gente já tirou, né? No sábado e domingo a gente já tirou. Então vamos lá. Olha, segunda-feira. Segunda-feira é um dia de obediências, de disciplina e de organização. Qual é a carta? É a carta do cachorro. Cachorro, segunda-feira. Vamos para a terça, gente. Terça. A carta dos lírios, a carta da paz, a carta da união familiar, de descansar um pouco com a cabeça, tá? Já entrou com... Se você for entrar com organização, na terça você vai ter um dia um pouco mais tranquilo. Ótimo. Até agora eu gostei. Vamos para a quarta. É, quarta-feira. Quarta-feira é um dia que você tem que cortar algumas arestas aí, cortar alguns problemas ou resolver alguns problemas, né? Com a organização e a paz que você já tem. Quarta-feira dá para passar. Lembrando-se que você tem aqui o poder e o sofrimento. Escolhe. Qual é a carta? É a carta da foice. A foice. X? Vamos para a quinta. Quinta-feira. Quinta-feira é a carta da cigana. A carta da cigana fala que você tem que seguir a sua intuição, seguir. Aquilo que você planejou lá na segunda-feira. Tá. Tá? Planejou. Ou seja, siga com o lado emocional. Sexta-feira. Sexta-feira. Sextou. A carta da chave. A carta da chave diz assim, tem escolhas aí para fazer, tá? E assim, é uma escolha que você já sabe a resposta, mas está empurrando com a barriga. Esse tipo de carta, Edu, é uma carta que fala assim, ah, você é um bom conselheiro. Você dá conselho para todo mundo, mas quando chega na hora de se aconselhar, você empurra com a barriga. Tá. Entendeu? E aí, ok. É isso. Temos boas energias para a semana que vem, né? Só na quarta que saiu lá o chicote, a foice, a foice. Tem que cortar a foice. A foice. Tem que cortar algumas coisas, né? Mas nos outros dias, né? Mas nos outros dias, tá? Cartas boas também. Estão legais as cartas. Boa. Gente. É só saber trabalhar. Vamos seguir Jirlene e a Vanju. E lá no Instagram vocês têm informações sobre consultas com ela. E a gratidão. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu que agradeço.